A visita pastoral aqui na cidade do Icó tem sido um momento de bênção, de graças. Em primeiro lugar, a gente constata um povo muito fervoroso, um povo animado, repleto de esperança. Uma esperança que não decepcione. Se percebe assim uma grande quantidade de leigos engajados na busca de construir uma igreja cada vez mais atuante e viva. Realmente é que existe um verdadeiro protagonismo do nosso laicato. E tudo isso nos alegra, nos encanta, uma igreja ministerial a serviço da vida, a serviço da esperança. Também, por outro lado, se constata em vários lugares dessa cidade muito foco de violência, de desordem, de medo ainda apavorando tanta gente. E diante de tudo isso eu quero inclusive pedir, convocar, solicitar as nossas autoridades para que realmente promovam essa paz que esse povo deseja. As lideranças se reunindo, convocando a sociedade também para uma discussão ampla sobre essa questão da violência. Exigindo também do Estado uma presença maior das instituições que devem promover a ordem e a paz. Penso que se torna muito importante. E assim, dessa forma, juntando a força de todo mundo para a promoção da paz. Acredito que num futuro muito próximo estaremos tranquilos, felizes, desfrutando desse mundo que nós desejamos. Naturalmente, quando eu falo isso, não são apenas as instituições ou as lideranças que vão promover a paz. A paz deve ser promovida por todos. Todos nós devemos ser construtores da paz. Mas precisamos também convocar, a partir das nossas lideranças, toda a sociedade, numa discussão séria, profunda, para que se dê um basta e assim a gente possa viver tranquilo e feliz. Obrigado.